E imagina só esse lombo recheado na nossa mesa de Natal ou de Ano Novo. É um prato fácil de fazer, essa carne fica bem suculenta, ele fica pronto em uma hora, além de ser uma opção bem econômica. E pra você aprender direitinho como é que prepara esse lombo, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e a gente vai começar preparando a carne. E pra essa receita hoje eu tô usando uma peça de lombo, esse meu lombo aqui tem 1kg. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar ele, vou abrindo ele pra ele ficar no formato de uma manta pra gente poder rechear. Então você tem que ter uma faca bem afiada e você começa abrindo aqui. Você não pode cortar ele até o final porque ele tem que ficar no formato de uma manta. E o lombo tem que ficar nesse formato aqui que ele fica uma manta, como você vê ele tá mais ou menos da mesma espessura. Agora eu vou preparar os temperos. Eu vou colocar 1 colher de sopa de sal, 1.5 colher de chá de páprica defumada, 1.5 colher de chá de cominho, 1 colher de chá de chimichurri e pimenta do reino a gosto. Você pode temperar ao seu gosto. Isso aqui é uma sugestão de temperos, mas você pode temperar como você é acostumado. Eu vou misturar aqui esse sal com os temperos e vou passar por cima da carne. Então eu vou espalhar aqui um pouco. Espalhe bem com a mão para que pegue tempero em toda a carne. Eu vou virar e vou temperar do outro lado também. Espalhe novamente. E já vou rechear esse longo. Vou rechear ali desse lado aqui. E para o recheio eu estou usando aqui 4 fatias de bacon. São 100 gramas de bacon. Eu cortei ele em fatias. Vou colocar ele aqui no centro. Estou usando também meio gomo de calabresa. Vou colocar aqui duas partes. E vou colocar aqui também 4 fatias de mussarela. Lembrando a vocês que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. E o processo agora é o seguinte. Eu vou pegar e vou enrolar como se fosse um rocambole. Você pega aqui e aperta bem. E vem enrolando. Agora eu vou pegar e vou amarrar com o barbante. Eu vou pegar um pedaço de barbante. Vou amarrar. Você amarra bem apertado. Passa o barbante aqui por baixo. Passa aqui pelo centro. E aperta bem novamente. E vai fazendo isso até finalizar. Eu já amarrei todo o lombo. Agora eu vou fazer mais um nó aqui para ele ficar bem firme. E já vou levar ele para o forno. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui uma forma. Você pode usar qualquer forma ou refratário que você possa levar para o forno. Vou fazer uma camada aqui de cebolas no fundo. Eu vou colocar o lombo na forma e já vou levar ele para o forno. E esse lombo vai para o forno pré-aquecido a 200 graus. Ele precisa assar por volta de uma hora até que ele fique bem dourado. Então daqui a pouco eu volto com ele assado. Vou cortar uma fatia para vocês. Para vocês verem como essa carne fica macia e suculenta. Eu já voltei com o meu lombo recheado assado. Aqui no meu forno ele ficou por exatamente uma hora. E eu estou usando o forno a gás. Mas eu não tenho aquela parte do grill em cima. E olha só como essa carne está bonita. Agora eu vou pegar ela e vou colocá-la em uma tábua para cortar uma fatia para vocês. Eu vou tirar os barbantes. E vou cortar aqui uma fatia para vocês. Olha só que maravilha esse lombo pessoal. Façam na nossa casa que vai ser o maior sucesso ainda nesse final de ano. E vejam aqui que carne suculenta, macia, perfeita aí para o seu final de ano. Agora eu vou colocar no prato com uma decoração. Agora eu vou transferir ele para um outro prato onde eu vou servir. Vou colocar o lombo aqui. Vou colocar as fatias. Vou colocar uma farofa aqui do lado. Preparei uma farofa de creme cracker. Se você quiser aprender a fazer essa farofa, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E já imaginou um prato lindo desse na sua ceia de Natal, de Ano Novo? E como vocês viram é bem fácil de fazer. Agora eu vou cortar um desses pedaços para vocês verem como ele fica macio. E vejam só o formato do rocambole. Fica perfeito. A carne fica macia e suculenta. Olha só que delícia. Já imaginou nessa casa? Fica um prato perfeito e saboroso. E eu espero muito que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Desse lombo recheado. Façam aí na sacada para as festas final de ano que vocês vão gostar muito. Deixem um comentário aqui também falando a sua opinião. Que eu gosto muito de saber o retorno de vocês. Lembrando também que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas. Sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo. Já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixe aquele joinha no meu vídeo. A todo mundo que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E até mais. E aí E aí E aí E aí